Vai vovó, continua mais alto, mais alto, vai, mais alto, mais alto, vai, vai Nossa, a Laura ela tá conversando sozinha de novo Mas com quem que ela tanto fala? Eu vou lá falar com ela Com quem você tá conversando, filho? Você não tá vendo? É com a minha avó Filha, que vó? A minha avó, ué Laura, a sua vovó, moe, eu já tem dois meses Precisa aceitar isso, filha, a gente já conversou sobre isso Não, mamãe, minha vovó tá aqui me empurrando Olha, filha, a mamãe já conversou com você Que a sua vovó morreu e que ela foi lá pro céu Olha, mamãe, a vovó aqui Filha, não tem ninguém aqui, eu já falei que não tem A vovó tem que ir embora, você fala pra ela que eu tô num lugar muito legal Pra ela não esquecer da oração, beijo Ô, mãe, a vovó, a vovó, ela já foi embora, ela disse que foi um gai